Estados Unidos, a pedido do presidente afegão, Ghani, a presidente Obama aceita desacelerar a retirada das tropas americanas do sol afegão. A Nigéria, o país a preparar-se para votar a 28 de março, comício de campanha em cada uma acaba em violência. A Singapura, centenas de singapurianos prestam o seu respeito perante a morte do primeiro-ministro Li Kuan Wen. Brasil, autocarro cai em buraco gigantesco em autostrada engolido pelas águas das cheias. Iêmen, soldados e homens armados do grupo UTI matam a tiro pelo menos quatro pessoas durante manifestações nas ruas Thaís.